Liberdade para escolher o seu caminho e o seu futuro. O ensino técnico da Satic é assim. Você aprende na prática, com a qualidade de que informa profissionais de excelência há 60 anos. Decida entre um curso técnico presencial ou EAD e conecte-se ao conhecimento necessário para transformar a sua carreira. Na Satic, o futuro se faz agora e todos os caminhos te levam na direção de grandes conquistas. Ensino técnico Satic. Um mundo de transformação te espera. Legenda Adriana Zanotto